Olá, glamurosas e glamurosas que acompanham o meu canal, tudo bom, gente? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira, está se iniciando mais uma semana, graças a Deus. Que essa semana seja... Que essa semana seja... Que essa semana seja cheia de bênçãos na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje, vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente, não vai ser vídeo de receitinha. Vai ser um vídeo de testando produtinhos, né? Que eu vou ter esse quadro aqui no canal. E eu vou fazer já a resenha para vocês. Vou testar um produto que eu recebi, mas até hoje eu não consegui testar, porque eu tenho medo, né? Eu não gosto de sentir dor. Quem gosta de sentir dor? Que é esse produto aqui, gente, da Depil-San. Ó. É... Folha de depilação facial, né? No caso, eu vou tirar o meu buço, porque já passou da hora, né? Meu buço está maior que o do meu marido, gente. Aham, sei. Aham, sei. Gente, não sei se dá para perceber. Não repara minhas unhas, que eu não fiz ainda. E a última vez que eu tirei meu buço, eu tinha pegado negócio para vocês verem. Eu tirei com aquele... Porque eu uso aquele creminho, né? No caso, eu uso o da Avon. Pera aí. No caso, eu uso esse creme depilatório da Avon. Só que a última vez que eu fiz depilação no meu buço, tinha acabado o meu... Isso aqui é outro, né? Lógico. Tinha acabado e aí o que eu usei era um de maracujá. Lembro até hoje. Eu não lembro o nome da marca, mas eu sei que ele era de maracujá, por isso que eu usei. Porque ele era cheirosinho, mas também acabou com o meu buço. Me deu uma reação alérgica e meu buço ficou todo marcado. Por um bom tempo, para sair a marca. Porque depois dessa vez que eu marquei todo o meu buço, queimou, né? A pele que me deu uma alergia, eu não usei mais. Então, por isso que meu bigode está desse tamanho. Mas hoje eu vou testar esse produto porque eu preciso fazer resenha dele. Ai, gente, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Eu vou fazer aqui a resenha ao vivo e a cores aqui com vocês. Ó, está fechado. Eu não usei ainda. Eu vou usar agora aqui com vocês. Vamos ver o que vai dar, porque eu não sei se eu vou conseguir puxar isso aqui, gente. Porque, assim, eu fazendo no salão, quando eu faço a decilação na minha perna, eu faço de boa. Sempre fiz. E eu prefiro até do que a gelete, porque a gelete eu tenho alergia. Mas no salão é uma outra pessoa que puxa pra gente. Então, a pessoa, você fecha outra, você nem vê, você só sente a dor. Mas quando é alergia, gente mesmo puxando, você sabe que vai doer. Então, você, né, aí vem 20 folhas, ó. Vem assim. Aqui está a cera. Ó, está vendo? No caso, eu vou usar duas. Eu vou guardar essas aqui. Vem 20 folhas dessa. E vem esse lencinho umedecido aqui, que ele é pra, ele é o removedor. Ele é o removedor. Depois que você tira a cera, você passa ele, ó. Então, fica uma peçolada de cá. E uma peçolada de cá. Ai, Jesus, me ajuda. Ah, esses dias, gente. Enquanto eu vou passando aqui, porque eu já lavei o rosto, né. E tem que estar com a pele limpa, seca. Livre de impureza, de suor. E eu já lavei o rosto com sabão, sabonete. E agora eu vou passar o meu leite de rosa, gente. Que é o que eu uso pra passar na minha pele. Eu não tenho noção adestringente, eu uso esse aqui. Mas esse é o melhor da vida, né, gente. Do tempo da nossa avó aí. Mas ele é muito bom, esse produto. Aí eu vou passar ele aqui. Vou poder tirar alguma impureza que tem, mas eu já lavei o rosto. Não pode ter suor. E a pele não pode estar molhada. Tem que estar bem seca, porque senão... Isso aqui não adere a folha. Não vai aderir. Se tiver molhado, ele não gruda. Mas todas essas informações aqui, ó, do produto, eu vou deixar aqui no box de informações pra quem quiser ler. No caso, isso daqui é uma amostra grátis, né, gente. Porque eu ganhei lá na feira, na Beauty Fair. Em setembro já tem outra Beauty Fair. Tava fazendo quase um ano que eu ganhei isso e não tive coragem de usar. E falei, não, tem que usar, né. E aí, como que vai usar? Aí tem que pegar a folha e esquentar assim, ó, por uns 10 segundos. Ela tem que aquecer na mão. Nos dias frios, se tiver frio, pode aquecer por uns 20 ou 30 segundos. No caso, hoje não tá tão frio. Mas também não tá calor, né. Tanto que eu tô de blusa. Mas é que eu vim de serviço. No meu serviço eu uso blusa de frio. Eu uso blusa com capuz, porque lá é muito frio por causa do ar-condicionado. Pode estar o calor que tiver na rua, mas lá dentro eu uso blusa. Ó, tá quentinho. Ó, aí agora... Ai meu Deus! Jesus, ele pode. Ué, mas tá saindo dos dois lados. Acho que tem que esquentar mais um pouquinho. Acho que ele tem que transferir só pra uma folha. Vamos esquentar mais um pouquinho. Esse é pra rosto, tá, gente? Eu não sei se na linha deles tem corpo pra perna. Deve ter, né? Mas aí vocês podem, se vocês se interessar, dar uma vasculhada... Ah, não, gente. Olha como que é. Dar uma vasculhada no... No site deles. Ó, enquanto eu uso um lado... No caso, não vou precisar da outra folha, não. É só uma folha mesmo. Por quê? Aí ele sai... Ah... Ele sai dos dois lados. Eu acho que é assim, vamos lá, vamos tentar, gente. Eu não... Eu li ali, mas não... Ai, Jesus. Não sei se eu vou conseguir. E não pode demorar muito, tem que puxar rápido. O negócio não secar. Deixa eu ver... Vou olhar ali, gente, por causa... Não vou conseguir ver. Ali tem espelho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, Jesus. Tem que puxar no sentido contrário do pelo. Então, tem que puxar daqui pra lá. Jesus, amado. Ah, lembrei que eu ia falar. Mas depois eu falo o que eu não posso falar agora. Meu Deus. Não vou conseguir puxar. Jesus. Jesus. Ai, gente. Ai. Ai. Meu Deus. Tem que puxar de uma vez. Ah. Uh. Ah, saiu. Jesus, misericórdia. Mas ainda ficou. Gente, não sei se vai dar pra ver. Uns pontinhos aqui. Onde que é? Não vai focar. Será que dá pra ver? Ficou bem de pertinho aqui, ó. É nojento, né, gente? Nojento ficar mostrando, não. Mas saiu, hein? Ó, tem vários pontinhos aqui, ó. 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 Meu despertador. Olha. Ah. Tá sangrando. Olha, gente. Nossa. É bom, hein? Porque arrancou a raiz. Jesus. Eu arrancou. Foi da raiz. Vamos tirar um pouquinho. Agora já foi. Depois da primeira já era. Quero bem fazer o outro lado. Me dói, hein? Gente, me dói. O que você está aqui? Ai, Deus. Ui. Misericórdia, Deus. Acho que dá pra usar esse do outro lado. Não, tem outro. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, não sei se dá pra ver. Os pelinhos aqui, ó. Acho que já saiu tudo. Deixa nada. Ah, mas se não sair, vai ficar sem sair. Ah, tem um aqui no cantinho, aqui, ó. Ai, meu Deus. Venturador, é isso? Misericórdia. Vamos lá. Deixa eu ver se... Ixi, e agora esse? Não sei se esse aqui... Vamos ver. Acho que eu tinha que esquentar ele. Chega, dói na alma. Misericórdia. Isso vai ter porque tá fio, já sei, ó. Ai, Deus. Me ajuda. Gente, olha como fica vermelha, ó. Eu sou muito sensível. Ai, não vou aguentar te ver se não. Meu olho. Tô demais. Meu Deus, eu fecho a olho. Não vou conseguir. Menina. Achei, tirou tudo de uma vez. Tirou eu. Gente, olha isso. Ele tá com a cara de vermelha. Mundo, misericórdia. Não quer mais, não. Gente, tá sangrando. Bom, chega, chega. Não sei se dá pra ver, ó. Eu vou desligar pra ver se não conseguir. Olha, tá pra cá. Saiu, gente. Saiu até demais, que até tá sangrando, ó. Cadê? Cadê? Sangrou aqui, desse lado. E sangrou aqui. Ou seja... Dói. Tá, gente? Não vou enganar você. Dói. Dói muito. Aham. Sei. Aham. Sei. Aqui também, ó. Ui, que terrifia. Chega. Deixa ela dar uma acalmada aqui. Quando faz depilação, assim, que fica com irritação na pele. Claro que vai irritar. Vai ficar vermelho. Por quê, gente? É... Por causa aqui do vaso sanguíneo, né? Você tá puxando, você tá estimulando a região. Lógico que vai ficar vermelho desse jeito. E doer, dói, porque puxa, né? Vai engancar o pelo. Mas, assim, doer, dói. Mas, eu acho que ele é muito bom, viu? Por quê? Sangrou. Ou seja, ele arrancou o pelo lá da raiz, hein? Do bulbo, deve ter arrancado. E quando a gente faz uma depilação que... O pelo é arrancado da raiz, ela demora mais a crescer. É diferente você tirar com a gilete, que você só tá cortando superficial. Agora, quando vai lá do fundo, demora mais. Por isso que eu gosto de fazer na cera. Mais a perna. A perna eu faço de boa. A virilha, a axila, mas aqui, gente, não. Eu fico com medo por dois motivos. Um pela dor e outro porque eu fico com medo de manchar. Porque aqui fica muito feio quando mancha. Porque da outra vez que manchou, eu fiquei traumatizada com aquele negoção que ela marca aqui. E demorou muito pra sair. Fiquei com medo de ficar aquela mancha na minha cara. Porque queimou a pele, né? Mas, graças a Deus, saiu. E esse aqui eu espero que saia logo. Tá vermelho só. E aí agora, não sei se saiu tudo, eu acredito que sim. Mas já tá bom já. Pelo que eu tirei, já tá ótimo. Agora eu vou passar esse lencinho removedor, que é pra tirar o excesso da cera. Aí, quando a gente faz essa... Deixa eu só ler aqui pra ver se eu lafga o negócio. Ó, o removedor pós depilação de apioção remove com suavidade e eficácia os resíduos e produtos depilatórios. Sua fórmula exclusiva com o estrazo de camomila. Isso que eu ia falar. Suaviza a pele e submetida a depilação, deixando-a macia e sedosa. Modo de aplicar. Aplicar o lenço umedecido com movimentos pós depilatórios. Depilação na região, depilada. Em suaves movimentos circulares, que é pra fazer a depilação do sangue. Deve ser utilizada após todo o processo de depilatório. Então, vamos lá. Vou tirar, porque ficou algum excesso aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, partizinho, ó. Ó, aqui, ó. Isso aqui é cera, tá vendo? Então, deixa eu tirar. E aí, gente, o que eu ia falar? Esse negócio da camomila, quando faz a depilação, é bom a gente... A gente fazer um chazinho de camomila, quando a pele tá muito irritada. E passar, assim, que aí acalma a região depilada. Isso dói demais, Jesus amado. Que sofrimento, pai. Vamos lá. Agora eu tô aqui, removendo, a cera que ficou. Tem um cheirinho suave. Cheirinho dele, vai ficar aquele olhinho da Johnson de revisão, bem suavezinho. E é mole, ó. Olha como ficou deus, ó. É mole. Saiu. Pronto, gente, agora deixar secar. Depois eu lavo. Tá dentro, tá dentro. Mas ele chegou, peraí. Falar com o meu marido e pedir pra ele deixar eu tirar o dele na cera. Aí ele falou, se eu tô ficando doida. Homem mais mole, né? Homem não aguenta, não. Ó. Vou deixar um pouquinho, vou ficar podendo... Assim pra dar uma aliviada, porque tá ardendo pra caramba, gente. E aí, depois eu lavo normalmente. Ele é um óleo, ó. Mas sangrou, então o negócio parece ser bom. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Ó, eu acredito que não vai irritar minha pele, porque já parece que já tá saindo a vermelhidão. Foi só na hora mesmo de puxar. Com certeza ia ficar vermelho pela puxada, né, gente? Porque é um movimento abrasivo, né? Tô irritando a pele naquela região. Então, tente assim a ficar vermelho. Então, eu usei só uma só. Agora, tem 19. Errou! 19, tem 19 dessa daqui. Dá pra eu usar mais 19 vezes. Só que não, né? Prefiro usar esse aqui. Esse aqui não dói. É o que eu uso. Mas eu precisava fazer resenha e testar o produto. Gente, é bom? É bom. Porque, igual eu falei, sangrou. Então, se sangrou é porque ele tira da raiz. E fazia muito tempo que eu não... Fazia muito tempo que eu não fazia depilação. Então, ele arrancou bem. Então, provavelmente vai demorar pra crescer. E é isso, gente. Vou tirar agora. Agora eu vou lavar. Tirar esse óleo aqui. Não cabe esse óleo, não. Aí tá falando também pra vocês depois... Pra passar um produto pós-depilatório. No caso, eu não tenho. Mas eu vou passar aqueles de barbeado no meu marido. Não sei se pode. Vou dar uma lida lá, mas... É o único que eu tô tendo. Não tem depilatório. Aí, ó. Não tô lioso. Mas já deu... Ah, falou de ardei. Falou de ardei. Já deu um aliviado. Então, tá bom agora. E é isso, gente. É o bigodão. Já era. Agora eu vou esperar crescer. Pra me depilar novamente. Com este produtinho aqui. Não sei, gente. Na primeira puxada dói muito. E depois vocês viram que... Foi de boa. Só que não. Dói demais. Mas o produto é bom. Gostei. Até porque... Eu vi que, ó. Tá bem lisinho. Tá macia a pele. E a hidratação foi só aquele momento. Vocês viram que já tá saindo. Vermelhidão. Então, sinal que não vai ficar manchada a minha pele. Não tive reação alérgica, graças a Deus. Igual tive do outro produto que eu passei. Que foi o creme. Então, gente. Sim, aprovado. Gostei do produto. O produto é bom. É bom. Só que eu não gostei de sentir dor. Porque eu não odeio sentir dor. Eu sou muito sensível a dor. Eu choro. Então, se você não gosta de sentir dor. Minha amiga, não faça depilação. Né? Com cera. Porque dói demais. Mas fora isso, o produto é bom. Se você... Acaba macho. Aham. Sei. Aham. Sei. Então, você consegue fazer a depilação tranquilamente. Se você é aquela pessoa que não liga para sentir dor, pode fazer, gente. Mas igual eu ligo, eu ligo, tá? Não sou dessas, não. Não gosto de sentir dor. Sou contra sentir dor. Tenho favor de sentir dor. E é isso. Eu vou... Deixar todas as informações para vocês. Porque o vídeo já está ficando bem grande. Então, eu vou deixar as informações para vocês do produto. Tudo que tem aqui na caixa. Explicando sobre o produto. Aqui no box de informação. Tá bom? Tudo bem para vocês. Certinho. Aí, vocês dão uma lida. Tem o site também. Eu vou deixar para vocês. Aí, vocês verem se tem para a perna. Para a axila. Enfim. Se vocês gostarem aí de passar por esse momento de sofrimento. Aí, vocês entram no site e veem. Nas perfumarias também devem ter. Com certeza. Que é de Pilsan, né? O produto bem conhecido. Mas é isso, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vou guardar aqui essas outras. Depois eu vou ver se a Beatriz quiser fazer na dela. Porque eu não sei se eu faço normalmente não. Gente, é bom o produto. Mas eu não sei se eu vou aguentar fazer mais. Aí, aqui está todas as informações. Da folha. Como que é. Como que aplica. O que faz. O que não faz. Aí, eu vou deixar aqui escrito aqui embaixo. Para quem quiser ler depois, tá? Eu não vou ler para vocês agora no vídeo. Resenhando, falando aqui. Porque se não, vai ficar muito extenso esse vídeo. Então, é isso, gente. Conclusão final, né? Dar minhas considerações. Sinal, gostei do produto. Gostei. É bom. É bom. Porque ele puxa até da raiz. E ele que sangrou. Então, é sinal que ele puxou. Acho que passou até da raiz. E aí, quando puxa na raiz, realmente fica bem... Ó. Fica bem enfraquecido. Pode até não cessar de uma vez os pelos. Porque o que cessa mesmo é a depilação a laser, né? Mas, nasce bem mais fino. Nasce um aqui, outro lá, entendeu? Não nasce igual era antes. Se você fizer direto, assim, vai enfraquecer nos pelos. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o meu like pelo meu sofrimento, tá? Que eu mereço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. E é isso. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.